Eu fiz a constelação familiar, na verdade pessoal, com a diferença com o Geraldo, e foi feita a constelação individual, com os bonecos. Eu nunca tinha feito, foi a minha primeira constelação com os bonecos. E aí na dinâmica toda era uma questão pessoal de escolha de caminhos que eu precisava seguir. E aí aquela constelação, a forma como foi colocado e depois no final, o relatório que o Geraldo me passou depois no final, me explicando, ficou muito claro para mim. As duas questões que eu precisava entender e escolher. E aí eu realmente tomei a decisão por aquilo, ficou muito nítido para mim. E acabou que deu muito certo, hoje a gente está desenvolvendo um trabalho em família. E é isso, foi muito especial para mim essa decisão baseada nessa constelação maravilhosa que eu fiz aí.